No vídeo de hoje, a Vivi e a Chloe vão ter que escapar de duas prisões. Será que elas vão conseguir? Estão preparados? Sim! Vamos começar a primeira rodada, que vai ser uma rodada nível fácil. A Vivi e a Chloe, elas têm um minuto para sair dessa prisão. E vamos desafiar! Elas vão ter que, juntas, pegar aqui as chaves e conseguir abrir os cadeados em apenas um minuto. Tá presa! Minha chave tá presa. É pra onde? É pra cima? Conseguiu, né? Agora você. Se vocês acham que a gente vai conseguir sair daqui em um minuto... Já deu aqui! Eu tô vendo, vai gostar. Conseguiu! Uma já foi. E agora o outro. Claro, Chloe, o tempo tá passando. Abri o meu, abri o meu, abri o meu. Foi, mas não foi. Ah, foi. Meu pé, tirei meu pé. Estou livre! Consegui! Conseguimos, Chloe! E a gente fez em um minuto exato! Verdade, Chloe. Vocês conseguiram escapar da primeira prisão em exatos um minuto. Agora, será que vocês vão conseguir escapar dessa prisão aqui? Vocês têm uma hora pra solucionar todo o mistério, abrir todos os cadeados e conseguir sair desse quarto. Gente, se a gente conseguir escapar desse quarto em menos de uma hora... Já tem que se inscrever no canal e deixar o like? Pô, pra onde a gente começa? Olha, o que é isso? O que é isso? Café com leite? Será que é pra gente tomar? Mas tá frio! Mas, Vi, por que a mamãe vai colocar a gente nisso daqui e nisso... nesse quarto? Ué, pra gente não passar fome. Se bem que é um pouco estranho mesmo, né? Porque ninguém aqui toma café, então. A produção deve colocar esse leite por uma razão. Então, deve ser pra gente colocar, né? Pra ser café com leite. Ou pra gente descobrir uma coisa. Tá, então vamos lá descansar. Calma aí. Tem um número aqui... Ai, tem um número ali também. Um, um, sete. Esse é um também? É. Mas qual é a ordem? Se não. Um, um, sete. Um, sete, um. Ou sete, um, um. Nós vamos tentar todos. É. Mas só que... Eu acho que é sete e onze. Eu acho que é onde sete. Tá bom. Mas onde é que a gente coloca isso? Peraí, tem papel ali. Agora eu não sei onde tá a paneta. Por que a gente vai usar o papel? Pra colocar o código que o Giannick esquece. Olha, tem um número aqui. Ah, tem uma caneta aqui. Tem um lápis, faz a lápis. Vou colocar. Sete. Um, um. Ó. Não, tô lá. Gente, ó. Um, um, sete. Ou, um, sete, um. É. Tá, agora vamos procurar outras dívidas. Esses armários aqui estão todos trocados. Precisa de algo pra abrir, né? É. E que é esses... E que é que esses botões estão fazendo aqui? Peraí. Aqui. Aqui. Hã? Não tem pista. Aqui não tem pista? Isso é uma pista fácil. O que é isso daqui, gente? Gente, o que é isso daqui? Tem esses três no cheiro. Será que tem algo dentro? Esse aqui tem. Tem uma bola rosa. Tem uma bola rosa, né? É. Bola rosa. Olha. Tem uma chave aqui dentro. Tem? Mas como é que ele deixa a chave? Tem que deixar a chave daqui. Tem, Debbie, onde tem as chaves? Ô, Pô, peraí, peraí. Vem cá. Vamos deixar todas as dicas que a gente ia encontrar. Vamos deixar nessa mesa. O que tem isso daqui? Será que se a gente joga, a gente acha uma coisa, Vi? Aham. Bora tentar? É. Mas, ó. Mas tem um monte de bolas vermelhas e amarelas. Só tem uma laranja. Será que isso quer dizer algo? Sim, não. Será que isso quer dizer algo mesmo? Bora abrir? Como? Assim, né? Vamos até a nossa. Mas só que... E aí? Eu não sei se isso tem uma coisa pra fazer tudo. Eu não entendi. É, eu também. O que é que tem isso daqui? Será que isso estava certa? A bola laranja? Ou a pista falsa também? Pera. Bola rosa, bola laranja. Será que... Significa uma coisa? Bora picar. Coloca a bola laranja na mesa, então. Cló, olha. Tem um quebra-cabeça. Bora montar? Sim, bora. Parece que vai fazer uma palavra. V, 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 a... Pista. Pista. Ó, um A, um A. Vamos lá. Pista. Ô, Cló, eu não tô conseguindo ver... Que palavra é essa? Deve ser não. Não tem pista, ó. Não... Não... Tem... Pista. E aí vai colocar uma carinha feliz. Essa produção. Só quer trollar, gente. V, o que é isso? Coelho? Só isso? Oi, o que é... V, o que é que tem? O que é que tem? Me dê sua mão. Fecha os olhos. Abra, cadabra, fecha os olhos. Abra, cadabra, cabum. Vi a chave. Já tem isso daqui. Bora abrir. Será que é esse ou outro? Ah, esse. É esse mesmo. Vamos pegar o chave e bater. E aí. Ai, como é que abre isso? Eu acho que aqui é desse, gente. Não, mas não tá conseguindo abrir. Calma aí. Ai, consegui. Tá bem. Agora eu vou procurar... Eu tinha visto uma chave aqui. Eu também. Eu também. Oh, eu acho que eu achei. Tá, agora onde que usa essa chave? Tem isso daqui, mas só que eu não acho que essa é essa chave. Vi, olha o que é isso daqui. Mas não é essa chave. Essa chave não é. Vi. A gente achou uma chave que foi pequena. Não, a gente achou uma chave que foi pequena. Olha, Vi. Sim, eu sei. A gente vai ter que achar uma chave. Eu queria saber como é que abre esses armários. É, também. Espera, Clon. Por que tem balões aqui? Vi, vi, vi. Isso daqui é isso daqui. O quê? O número pode ser que tu tá aqui. Mas não tem chave. Eu sei, mas bora colocar o número logo daqui. Boa, Clon. Boa ideia. Eu pensei só agora. Eita. 1, 1, 7. Não é 1, 7. Então bora tentar... 7, 1. Não, bora tentar primeiro 1, 7, 1 e depois 7, 1. Uhum. Boa ideia, Clon. Então eu acho que é 7, 1. É. Abriu, abriu, abriu. Abriu um pouquinho isso daqui. Oi, nada a ver. Oh, man. Então, oxi. Ah, é. Então não é 7, 1. Não é 7, 1. 1, 7, 1. Então é 1, 7. 1, 7. Ah, abriu. Abriu, abriu, abriu. Gente, tem uma tesoura, mas só... Uma tesoura? Abre. Tem uma tesoura? É pra cortar uma coisa aqui? Não vi isso daqui. Bora cortar esse daqui. Não, não vi isso daqui. Água. Obrigada. Deve ser pra gente não passar sede. Ou a outra dica. Tá bom, esse daqui tá apertado. Ô, Vi, pode ajudar nesse daqui. Eba, eba, tá bom. Será que vão ter alguns vazios? Não, gente. Uma outra chave. Aí depois... Uh, um monte de bala verde. Bora provar? Tem essa daqui de kiwi. Bora provar, Clon? Não? Não. Eu quero provar. Bora provar. E a gente tá gastando tempo. Desculpa. Barrinha de proteína. Barrinha de proteína. Pra gente não passar fome. Mas eu não gosto muito. É, eu tô amendo. O que é isso? Vi, bora abrir pra ver se tem uma coisa desse. Não, tá completamente fechado. Não tem como a produção colocar uma coisa dentro. Ah, tem. Tá com a embalagem ainda. Bora deixar isso pro final pra quando a gente escapar e comemorar. Clon, essa chave de outra aqui, ó. Minha coleção é uma duas. Clon, eu percebi aqui que tem bota com coisas escritas. E aí, tá. Essa é a dar uma hora. Dez milhões, minutos. Ah, isso daqui é o do vídeo. Dez minutos, uma hora. Gente, essa daqui... Essas daqui foram só pra extrair, a gente. É, só tem uma dica. A gente só achou uma dica. E essa daqui também. Não, Vi, tem dinheiro. A gente nunca fez um vídeo de dinheiro e bolas. Né? Pode ser. Vou guardar na nossa mesa. E hoje tem uma caixa. Então, eu ia dar essa bolinha. Nada. Agora tem dentro. Tem no outro. Tem nas empresas, Clô. Mas eu não acho que os cais é nada. Clô, e essa caixa aqui? Será? Será que tem alguma pista dentro? Bora ver? Vai puxando a chave, Clô. Tem coisa aqui dentro. Eu achei a chave, gente. Uma banana. Uma chave! Essa banana. É uma Diego. Essa banana. Gente, nós temos três chaves e tem seis cadeados. Faltam mais três. Não sei. Vi, eu ainda acho que esse jogo é porque tá aqui. Sei lá, como a gente tirou as coisas não tem nada. Olha. Mas se a gente jogar uma coisa com aqui, vi, eu já tentei olhar. Eu não sei se é o que vai. A Vi. Tá, não. Tá fechado. Não tem nada. Tem um... Esse daqui, mas isso aqui não vai precisar. Hã? É. Tem uma chave aqui. Tem o quê? Sério? Tem uma chave encorrada bem aqui, ó. Gente, só faltam duas chaves pra gente poder escapar. Mas eu também tomei o bicho. Por causa que a gente já tá escapando e eu amo Mistérias. Gente, eu acho que a outra pista pode ser uma coisa com essas bolas. O que você tá falando? Funciona? O que é o nosso cachorro? O que é o nosso cachorro? É. O que é o nosso cachorro? O que é o nosso cachorro? Ah! O que é isso? Tem uma chave! Ai, meu Deus, gente. Essa foi boa. É. Essa daqui foi boa, gente. Tá. Agora só falta mais uma. Vamos olhar aqui. É, gente, nunca olhou aqui. Vem, vamos olhar aqui. Ver se tem uma chave. Não, mas tem esse lindo. Uh. Uau, não é um homem desses. Sim. A gente tem que ir achar a chave. Vindo, olha a chave. O que é isso? Faltam apenas 17 minutos. Vamos, Clô, corre, Clô. 17 minutos, a gente tem que correr. Pelo menos só falta uma. Tem nada aqui na porta? Não. Vamos olhar isso daqui. Ah, então. Tem uma chave grudada. Agora esse link. Será que... O que eu não sei. Tá só. Tá só grudada. Não, vamos lá. Não, não. Peraí que você vê o que tem atrás. Achei. Não pedi. Acharam, Clô. Achamos. Gente, eu vou pedir que a gente não veio isso antes. Beleza. A gente vai sair, Clô. É. Ah, já abriu, errei essa daqui, 4, cadê o 4? Aqui ó, 1, 2, 3, ah, 7, será que é essa? É, deve ser, é por causa da única, é, gente, abriu, ah, gente, olha esse negócio, 3, 2, 1, foi legal filha, foi massa, se você gostou desse vídeo, clique em um desses dois vídeos aqui para continuar assistindo o mundo da Vivi Ah, já abriu, ah, já abriu, ah, já abriu